Música Música Viemos de lá tão longe Disportos para cantar Se nos dão licença Se nos dão licença Nós vamos já começar Se nos dão licença Se nos dão licença Nós vamos já começar Jesus nasceu em Belém Recinto sagrado Estrela de luz Tão pobre Tão hormigão O Senhor Meu Deus Jesus Tão alegres Chama-lhes de mim Tão linda festa Natal Tão alegres Chama-lhes de mim Tão Natal Viva Viva todos Meus senhores Viva todos Em geral Deus lhe dê bons anos Deus lhe dê bons anos Boas festas de Natal Deus lhe dê bons anos Deus lhe dê bons anos Boas festas de Natal Jesus nasceu em Belém Jesus nasceu em Belém Recinto sagrado Estrela de luz Tão pobre Como ninguém O Senhor Divino Jesus Deveveve o sinos Chamou-lhes de mim A linda festa Natal Deveve o sinos Chamou-lhes de mim Natal 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 Como alegres Passarinhos Nossa vida É cantar Aos donos Desta casa Aos donos Desta casa Nós queremos saudar Aos donos Desta casa Aos donos Desta casa Nós queremos saudar Jesus nasceu em Belém Recinto sagrado Estrela de luz Tão pobre Tão bonitão O Senhor Divino Jesus Deveve o sinos Chamou-lhes de mim A linda festa Natal Tudo em si O Senhor Despedido Natal Mas tudo em tal Como somos Mensageiros Não podemos Demorar E a boa nova E a boa nova Queremos anunciar Dia boa nova Dia boa nova Queremos anunciar Jesus nasceu em Belém Nasceu no sagrado Estrela de luz Com pobre Comunidade O Senhor Divino Jesus E a boa nova Introdução Somos Veniu Jesus nasceu Nem Bem Música Jesus, Deus te abençoar Vecindo o céu com estrela de luz Com o homem como unida O Senhor e o Senhor Jesus Vecindo o Senhor, Deus te abençoar A vida desta natal Vecindo o Senhor, Deus te abençoar Cantar, batar, batar Muito obrigado Vecindo o Senhor, Deus te abençoar Neste natal do Messias Para um bom prazer o recordamos Boas festas e alegres dias A todos nós nos desejamos Com o Senhor Jesus, meu filho E a vida que sempre vai E sempre está imedido Sinto mais do que ninguém Baixo do céu uma luz E vinham os anjos a cantar Anunciar em Jesus que nasceu para nos salvar O amor e as vezes o juízo e a virgem-se com a mão Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém Nos arredores de Belém, num estábulo de animais Tão pobre como ninguém, lá está Jesus e o seu Pai O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão Que sempre estou te querido, sinto mais do que ninguém O Deus é Jesus o Senhor e a virgem-se com a mão Cante-me, cantemos todos ao meu frio Em Bolanha, Maia, noite Nasce no céu do sorriso Para o mundo abrir de novo A sorte do paraíso Cante-me, cantemos todos ao meu frio 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 Obrigado. 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 O poema sua calenta, com o papo que lhe escapa, e a pérfida jumenta, o descobre como a papa. Vamos todos a falar, a ser do que vamos ser lá, e pedir a dizer lá, que o que seja a nossa serra. Foi numa noite sagrada, num lugar abençoado, veio ao mundo um salvador, numa espelhinha deitado. Vamos todos a falar, a ser do que vamos ser lá, e pedir a dizer lá, que o que seja a nossa serra. Aos três reis do oriente, uma estrela apareceu, anunciando a toda a gente, que Jesus o rei nasceu. Vamos todos a falar, a ser do que vamos ser lá, e pedir a dizer lá, que o que seja a nossa serra. Vamos todos a falar, a ser do que vamos ser lá, e pedir a dizer lá, que o que seja a nossa serra. Obrigado. 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 que tem e aos outros deram a e aos outros deram a tal para a nossa ideal cantando os reis pelas festas de Natal a tarde noite glória para todo o povo dar boas feitas que que não basta joeira junto ao presépio de luz que não basta joeira junto ao presépio de luz que a tarde noite para hoje é ideal cantando os reis pelos feitos de Natal de luz de luz para todo povo há boas festas que estampou no ano novo mas é preciso aceitar na vida as diversas cruzes juntas mas é mas é preciso aceitar terminar diversas juntas cantando os noites para nós a viver cantando os reis pelos feitos de Natal cantando os reis para estar todo o povo são boas feitas que sobram do ano novo que o Natal deve viver ser a cada hora e segundo o Natal deve viver ser a cada hora e segundo cantando de luz a rosa e de luz de luz e de luz feitas de Natal nas das de luz de luz e de luz do mundo para duas vezes que se não não é do que é Natal sim frio que nas é algo de bom sobre o mundo é Natal sim frio que nas é algo de bom sobre o mundo é Natal de luz que nas A nossa ilícita, cantando os leis que nós fazemos de Natal, a janta do que mora espera só no povo, a boas festas que estamos no ano novo. A nossa ilícita, cantando os leis que nós fazemos de Natal, a janta do que mora espera só no povo, a boas festas que estamos no ano novo. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti É Natal a festa do amor fraternidade, nasce o sol de dor para a humanidade. É Natal a festa que a alegria traias mais, surge o novo dia de irmãs. Legenda por Sônia Ruberti 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 Para a humanidade, é da tua besta de alegria, vai as mãos, sujo ou não podia ir mais, cheias de sombra e de amor, rolar ao negro a estreia, o rei em que o amor espegueira lhes diz, professora e amor, queremos sempre sair, o rei em respeito da Almeida, em que o Senhor possam abrir, e em que o Cristo bagado e liberar. Ele na tua besta de amor, e a eternidade, nasce o Salvador para a humanidade, Ele na tua besta de alegria, vai as mãos, sujo ou não podia ir mais, Começo-te no dia, com calderes reclinados Fazendo este homem, fechando sua branca Vai atrás de um currar Erguem-se, filhos, bastões E vão caminhando ao mar Vão com árvores e flores E o torneio até velar É natal e festa do amor de eternidade Traz-se o Salvador da humanidade É natal e festa de alegria, deias mãos Suja o mundo, o dia e a idade É natal e festa do amor de eternidade É natal e festa do amor de eternidade Nasce o Salvador da humanidade É natal e festa de alegria, deias mãos Suja o novo dia, deias mãos Muito obrigado É natal e festa do amor de eternidade No vento, o curso langues Que do nosso dia, deias mãos Ouercam a festa do amor de eternidade A mantela, deias mãos O retrismo da humanidade Por essa estrela de anos, não há de ser usado, por essa estrela de anos, não há de ser usado, por essa estrela de anos, não há de ser usado, por essa estrela de anos, não há de ser usado, não há de ser usado, por essa estrela de anos, não há de ser usado, por essa estrela de anos, não há de ser usado, Para conseguir saber, virados e o gostantes, para conseguir saber, onde Cristo prometeu a gloria de nascer. Para conseguir saber, virados e o gostantes, para conseguir saber, onde Cristo prometeu a gloria de nascer. Para conseguir saber, virados e o gostantes, para conseguir saber, onde Cristo prometeu a gloria de nascer. Para conseguir saber, virados e o gostantes, para conseguir saber, onde Cristo prometeu a gloria de nascer. Para conseguir saber, virados e o gostantes, para conseguir saber, onde Cristo prometeu a gloria de nascer. Muito obrigado. Amém. 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 Muito obrigado. Amém. 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 que te vejo alejado que te vejo alejado o fim da nossa atuação esperamos sinceramente que tenha sido o vosso agrado, que tenha andado por bem e pregue o vosso tempo aliás o tempo também ajudou e portanto penso que tudo correu bem embora não pudéssemos estar com a força toda mas tivemos com aquela que pudemos aproveitamos também a oportunidade mais uma vez para agradecer à Câmara Municipal o facto de nos ter convidado para aqui estarmos e também aproveitamos em nome do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Guadalupe para desejar a todos vós a continuação de umas boas festas e que o ano 2020 traga consigo tudo aquilo que cada um de vós deseja, mas principalmente muita saúde obrigado e boa tarde foi na humilde gruta de Belém que nasceu que nasceu Jesus do Salvador ao menino e à vida em sua mãe cantemos todos e nos de louvor e nos de louvor Em transportes de santa alegria Todos nós viemos aqui cantar Salvar Jesus, Filho de Maria Porque do céu nos vem salvar Boas festas, boas festas Boas festas de alegria Que vos manda o Redentor Viram a Virgem Maria Glória a Deus e também parceiros da terra É o que hoje viemos sempre a cantar Oh Jesus, afastai-nos da guerra Vim do Senhor para nos libertar Boas festas, boas festas Boas festas de alegria Que vos manda o Redentor Eu da Virgem Maria Que vos manda o Redentor Que vos manda o Redentor Boas festas, boas festas, boas festas de alegria Que tu espanso, boas festas, boas festas de alegria Muito obrigado